Olha, Campina Grande vai realizar o primeiro pedal Cão Nectados, um passeio ciclístico beneficente que terá renda revertida para uma ONG animal da cidade. As inscrições já estão sendo feitas e a repórter Bruna Moraes tem todos os detalhes. Vamos conferir. E os amantes de ciclismo e também dos pets já podem se inscrever no primeiro pedal Cão Nectados que vai acontecer aqui em Campina Grande. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre esse evento é a coordenadora da ONG Tio Patinhas, a Ana Paula Rodrigues. Ana, como é que vai funcionar o primeiro pedal Cão Nectados? Vai funcionar da seguinte forma. O percurso é de 21 quilômetros, saindo aqui da STTP com chegada no Museu dos Três Pandeiros, ali no Açude Velho, né? As margens do Açude Velho. Vai ter evento de adoção antes do início do percurso, vai ter evento de adoção. A gente vai estar aqui na STTP a partir das 17h30. O pedal vai começar a partir das 19h e a gente vai ter animais aqui expostos para adoção. Também vamos colocar uma caixa coletora. Quem quiser trazer ajuda, pode trazer, que nós vamos estar aqui com os animais e com as caixas coletoras. E todos bem-vindos, né? Numa boa causa, que é a causa bem árdua, mas que é muito gratificante, que é resgatar animais de rua em situação que só Deus sabe que eles viveram, tratar, cuidar e colocar para adoção. E aí quem é que pode participar? Todo mundo. Todo mundo pode participar. O percurso, como eu já tinha falado anteriormente, é de 21 quilômetros. As inscrições já estão sendo feitas no site do Contra o Relógio. Eu fiz assim, Contra o Relógio, para que não tenha problema no ato de acessar lá o site, né? E vamos ter inscrições presenciais também, em algumas lojas de bicicletas, né? E também em algumas clínicas veterinárias. Aí quem quiser maiores informações e fazer essa inscrição presencial, acompanha a gente lá no Instagram, arroba Clube Tio Patinhas, que vai ter os dias que a gente vai estar nesses pontos para fazer inscrições presenciais. E qual o valor dessas inscrições? Gente, baratinho, 30 reais. Olha, com 30 reais você cuida da sua saúde e ajuda na saúde dos pés. Porque esse valor vai ser revertido, né? Para ajudar a ONG? Vai ser revertido, porque a situação está muito difícil. Nós estamos com débitos, tanto em clínicas veterinárias, como em farmácias veterinárias, como em locais de ração, que cada dia fica mais difícil prosseguir, né? Então, isso foi uma ideia que partiu para que a gente, todos esses valores vão ser revertidos para isso. Para quitar algumas dívidas e fazer uma melhoria nos canis, né? Ajudar alguma coisa. Então, só reforçando, dia 9 de agosto, primeiro pedal conectados. É. O início é às 19h, mas a partir das 17h30 vamos estar aqui na STTP com os animais, né? Para adoção e as caixas de coletura. Inscrições vão até quando? Até o dia 9. Então, obrigada, Ana Paula. Está aí uma oportunidade de você cuidar da saúde e de ajudar os pets. Bruna Moraes, para o Em Dia. Pois é, toda ajuda é bem-vinda, né? Aí, boa, uma ótima ação. Mais uma, né? Principalmente essas ONGs, essas entidades que trabalham na defesa dos animais, elas têm uma atuação muito interessante que precisa do apoio da sociedade, né? E aí, boa, uma ótima ação.